Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Prefeitura de Uberlândia lança programa de castração de cães e gatos nos distritos. Prefeitura prorroga a campanha de vacinação contra pólio até o dia 31 de outubro. E ainda, a Biblioteca Pública Municipal de Uberlândia completa 82 anos. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Na última semana, o prefeito Odelmo Leão anunciou mais uma ação para o controle populacional de cães e gatos do município. Trata-se do programa de castração nos distritos e zona rural, que será realizado por meio do caminhão Castramóvel. Neste primeiro momento, serão 320 castrações por mês, sendo 80 castrações por semana. A estimativa é realizar 3.800 castrações anualmente por meio do veículo. O prefeito Odelmo Leão falou sobre a meta. Logicamente, está iniciando o processo. A gente não inicia um processo deste. Logicamente, haverá modificações durante o seu transcurso, modificações, aperfeiçoamentos. E nós vamos fazer todo o atendimento possível de ser feito. Para o próximo ano, a meta me parece que é 10 mil, mas tem que passar de 10 mil. E agora nós não estamos mais como os anos anteriores. Agora nós estamos com os projetos implantados. Agora nós temos que cobrar que esses projetos comecem a dar resultados. O caminhão com os profissionais da ONG parceira SOS Pet vai percorrer os quatro distritos de Uberlândia. Miraporanga, Martinésia, Tapuirama e Cruzeiro dos Peixotos. Serão realizados no veículo de atendimento itinerante, a esterilização gratuita de cães e gatos cadastrados e a microchipagem de cada animal, que é uma espécie de RG, que facilita a identificação e evita o abandono. Amado Júnior, diretor do Zoológico Municipal e gerente de projetos e execução na área de proteção e bem-estar animal do município, ressalta sobre o funcionamento do castra móvel nos distritos. Os distritos, geralmente, eles não são atendidos aqui no nosso município, até devido à distância de 20, 30, 40 quilômetros. Então, nesse projeto, nós criamos ele, única e exclusivamente, para atender os distritos que fazem parte aqui da nossa cidade de Uberlândia e as comunidades rurais que estão ali em torno. O investimento desse objeto social, que é o Castra Móvel, ele vai ficar em torno de 1.158.000 reais anualmente. Ele vai, num primeiro momento, gastar 320 animais por mês, vai ser em torno de 3.800 animais anualmente, sendo uma média de 80 animais semanalmente. Nós vamos fazer, primeiramente, o rodízio entre os distritos, para que nenhum distrito fique sem atendimento. Então, a gente vai começar por um distrito, depois passa para o segundo, terceiro, quando chegar no último, retorna, até a gente zerar todos aqueles cadastros que contêm no distrito. Nós estamos com a previsão de iniciar no distrito de Martinez, dia 7 e 8, agora de novembro. As fichas de cadastro físico já estão nesses locais, para que possa ser feito o cadastro. E vamos lançar também, nessa semana, que foi falado aqui hoje também, o sistema de cadastro online para facilitar. Então, no caso do distrito, nós vamos ter as duas modalidades, online e o cadastro físico. Lembrando que é imprescindível o cadastro prévio realizado pelo tutor do animal para a realização do procedimento, que pode ser realizado pelo portal da Prefeitura. Atenção, pais e responsáveis. A Prefeitura de Uberlândia informa que a campanha de vacinação contra a poliomielite está prorrogada até o dia 31 de outubro. A Secretaria Municipal de Saúde prorrogou o prazo devido à baixa cobertura vacinal e temendo que o vírus possa voltar a circular no município e também no país. A meta definida pelo Ministério da Saúde é atingir ao menos 95% do público-alvo, formado por crianças de 1 a menores de 5 anos, mesmo aquelas que estejam com o cartão de vacina em dia. Até o início desta segunda-feira, o município já havia vacinado 83,4% do público-alvo. A vacina é a única forma de proteção contra a poliomielite. Na Rede Municipal de Saúde, as doses estão disponíveis gratuitamente nas 74 salas de vacina. O Programa Municipal de Imunização ainda conduz ações em escolas municipais. Além da campanha contra a poliomielite, a Prefeitura de Uberlândia também segue até o dia 31 de outubro com a campanha de multivacinação, que tem como foco colocar em dia o cartão de vacina de crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. No portal da Prefeitura de Uberlândia, você encontra os endereços das salas de vacinação. Não perca essa oportunidade. Proteja as crianças e os adolescentes. Biblioteca Pública Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira faz aniversário nesta segunda-feira. São 82 anos de uma história que sempre se renova a cada novo leitor que chega. E para celebrar os milhares de leitores conquistados e os que ainda virão, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, iniciou uma programação cultural no último fim de semana. A assessora de imprensa da Secretaria de Governo e Comunicação, Daniela Aires, traz mais detalhes sobre o evento. Amanhã, no último sábado, foi de muita festa no Centro Municipal de Cultura. É nesse espaço, localizado na região central de Uberlândia, que fica a Biblioteca Pública Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira. E o que não faltou foi diversão. Além de abrir a biblioteca para atendimento ao público, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo preparou diversas atrações gratuitas entre 8 da manhã e meio-dia. A secretária Mônica Deves falou com a gente sobre esse momento. É de um valor imensurável celebrar 82 anos dentro da comunidade, um espaço que leva cultura, liberdade de criação, possibilidade de viagens através do mundo da leitura. Quem passou pela área externa do Centro Municipal de Cultura encontrou música, lazer e, claro, livros. Teve contação de histórias, playground, espaço para desenhar, algodão doce, pipoca, música. O ônibus biblioteca e uma gelateca, que são extensões da aniversariante, também estavam presentes. Teve até a apresentação da banda municipal. Acompanhada dos filhos Sofia e Pedro, esse Tânia Rodrigues passou amanhã por lá. A prefeitura está de parabéns por promover, né, que é tão importante. Hoje em dia as crianças têm conto, sem dito, para a leitura. E esses momentos aqui estão muito importantes para eles, né, motivos, é criado. A Melissa Campos Melo, de 10 anos, nos contou que é frequentadora assídua da biblioteca. Eu costumo pegar, tipo, livros maiores e também eu gosto muito de ser. Eu gosto de ser a minha vida. E as festividades continuam. Quarta-feira agora, dia 26, tem sarau literário pelos 82 anos da Biblioteca Pública Municipal. O sarau começa às 5h30 da tarde com entrada gratuita. Vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com o Giro de Notícias. Se as dívidas andam tirando o seu sono, o Procon vai te ajudar a resolver. Vem aí o mutirão Dívida Zero, de 25 a 27 de outubro, no Sabiazinho. É só acessar o site da Prefeitura, clicar neste link, fazer o cadastro e agendar com quem você quer negociar. São muitas empresas com até 100% de desconto em juros e multas para você limpar o seu nome. Mutirão Dívida Zero, agora você pode dormir tranquilo. Prefeitura de Uberlândia. Não perca essa oportunidade de colocar as contas em dia e participar do mutirão Dívida Zero. É de 25 a 27 de outubro, das 9 da manhã às 5 da tarde, na Arena Sabiazinho. São 40 empresas e prestadores de serviços, participantes que estarão passíveis de negociação para você recuperar o crédito e reestabelecer a sua capacidade financeira. Inscreva-se no portal da Prefeitura. Atenção agentes culturais. O período de inscrições para o uso do teatro municipal em 2023 começou hoje, dia 24 de outubro. Os interessados devem preencher um formulário virtual e inserir a documentação exigida. Os documentos estão disponíveis na plataforma Google Forms. Confira o portal da Prefeitura para saber mais detalhes. As inscrições podem ser realizadas até o dia 4 de novembro, repetindo até o dia 4 de novembro. Para maiores informações, você confere lá o portal da Prefeitura. Oportunidade para quem sonha com um novo emprego. Compromissada com aqueles que desejam uma vaga de trabalho, a Prefeitura de Uberlândia promove um processo seletivo para quem quer trabalhar em indústria do ramo de sementes. Ao todo, são 130 vagas temporárias de auxiliar de linha de produção que exige apenas o ensino fundamental completo como requisito mínimo. A seleção será no Centro Profissionalizante do bairro Morumbi, que fica na Avenida José Maria Ribeiro, nº 891. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição Bia Montes. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.